Um lugar da hora pra comprar bonequinho e produtinhos e coisas no Japão é um lugar chamado Kaiju Sakabá, que é o Bar dos Monstros da Tsuburaya. E, assim, é um bar dos monstros. Quando você chega na entrada, tem uma cara do Jamira, a boca aberta, assim, embutido na parede, e vem uma funcionária do restaurante e fala assim, bom, gente, aqui só é permitida a entrada de vilões ou monstros. Por favor, um por um, coloque a mão dentro da boca do Jamira. Se ele rosa de um jeito, você é vilão. Ela fala, você é do mal, pode entrar. Se ele rosa e diz, olha, você é um herói, você não vai poder entrar. Coloca de novo. Até ele rosnar certo, você entrar. E aí ficam os monitores, fica a TV passando só edições de cenas em que o Ultraman tá tomando porrada. Então, é só o Ultraman se ferrando, crucificado, sendo explodido, roupa de monstro pra lá e pra cá, e você comendo e bebendo com seus amigos. Não é demais, cara? Isso é muito foda. Tchau.